Porque contra cada pingo de discernimento da minha sanidade e do meu bom senso, acontece que eu tenho sentimentos complicados por um gosto. E eu preciso muito ser temido! Eu devo ter medo de você também? É melhor pra você se tiver. Então um dia, quando isso finalmente acabar, eu vou poder te achar e proclamar minha inocência. E por ser você, você vai acreditar em mim. Camila, eu estou implorando. Não me abandone. Vai ficar tudo bem. Eu te amo. E você sabe que eu te amo. Eu te amo. Não pense que é por um momento que você falhou comigo. Você segurou minha mão. Você acalmou minha raiva. Você inspira o bem que há em mim. E diferente de todas as almas que eu conheci e esqueci em um longo tempo, eu vou te levar comigo. E se fosse a Camila? E se pudesse trazê-la de volta? Não faria o que eu fiz? Biraching. Já me deu certo. Já me deu certo. Sim, eu nemtermini. eu não tenho certeza. E você é muito bonita Medo nos seus olhos Você ama mesmo essa garota E você é muito bonita